Música E hoje dia 2, aniversário do Gazeta Alerta, tem muita gente aniversariando, hein? Miscilene aniversariando, parabéns! O seu Chico também é aniversariando, parabéns seu Chico e juízo! Olha, relembrando a nossa história, você vai ver agora imagens, imagens de uma invasão que se transformou em um bairro. É, eu estou falando do Caladinho, eu quero as imagens, porque este material nós produzimos quando o Caladinho ainda era invasão, o mato tomando de conta, era uma picadinha que tinha, um caminhonzinho, um caminho, olha aí, olha aí! Eu entrei lá na área, nós conseguimos entrar na área e mostrar o sofrimento desta comunidade. Nós estamos resgatando nada, um pouco daquilo que foi feito pelo Gazeta Alerta, pela TV Gazeta, em prol da comunidade, olha só, olha só! O Gazeta Alerta é dos rabichos, lá do montanhês, não é? Aqui não tem banheiro, não tem privada. Olha só! Seja o que eu estou falando. Deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui. O meu Jesus do céu. Meus amigos, isso aqui é um retrato, um preto e branco, verdadeiro, de brasileiros que não têm onde morar. Olha, o tempo passou, o tempo passou. Anos depois eu encontrei essa mulher, graças a Deus. Com saúde, que nesse dia ela estava doente. O garotinho menor, que estava doente demais. Com saúde também, já um rapazolinha. Ela tem casa, hoje tem onde morar. Agora, você viu como era o caladinho. Você vai ver agora, imagens atuais. O que foi feito lá? Quando o nosso jornalismo começou a ir lá. Começou a bater, olha aí. Olha o que você está vendo. O trabalho que foi feito. É a Suíça? Não é. Não é. Mas melhorou? Melhorou. Essa invasão, que era uma invasão, tem oito anos. Tem oito anos. Hoje tem casa de alvenaria, etc e tal. Um pedaço asfaltado, um pouco de asfalto. Uma pena é uma pena que um percentual considerável dos moradores aí não residam mais. Por quê? O governador Tião Viana, aqui é bom que se diga quando o Estado acerta, o governador Tião Viana, ele regularizou esse bairro, documentou 565 lotes. 565 lotes documentados. Cidadão, é dono da casa, é dono da terra. Isso feito pelo governador Tião Viana, a pedido meu da época. Está aí. Está aí. Tudo regularizado. Falta melhorar? Falta. Falta melhorar, sim. Tem que melhorar. Agora, porque era uma invasão, sem nenhuma perspectiva, com seis anos tinha a invasão e transformou num bairro, melhorou. Agora, o problema é que quem morava lá de verdade, a maioria vendeu a casa. Vendeu a casa. E quem está lá hoje, ó, que não vai vir um não sei o que não, ó, chegou lá agora, chegou agora, meu. Chegou agora, meu. Houve a ação do Estado? Houve. Houve a ação do Estado. O governador regularizou a área. Regularizou. Eu me lembro que na época da política tinha uns e outros que diziam, ah, isso é mentira, regularizou, não. Estão enganando vocês. Terra regularizada pelo governador Tião Viana. É bom que se diga. Quando faz, tem que dizer, meu. Tem que dizer. Muito bem. Tchau.